E aí depois você criou, você primeiro criou o personagem Lucas Fuleiro, né? Isso, Fuleiro na web. Porque eu morava numa cidade, Trindade, não sei se vocês conhecem, Trindade, em Goiás. É uma cidade que tem um turismo religioso. Isso, é. E pra fazer as brincadeiras, meu sonho sempre foi ter um milhão de seguidores na internet, no YouTube. Especificamente no YouTube. Eu acompanhava muito o YouTube. Aí pra vocês entenderem o meu raciocínio, o que que acontece? Um cara do circo, dos palcos, que gosta de apresentar no circo, que gosta de falar com pessoas, né? Resolvi montar um grupo de teatro. Só que não deu muito certo por causa do circo. O circo perdeu a tradição. E eu fiquei matutando, rapaz, como é que eu vou fazer pra conquistar público? E aí eu fui assistir a internet e eu vi um vídeo do Whindersson Nunes. No palco, lotado. Eu falei, pai, que esse caboclo deve ser de circo? O que é esse menino? Depois eu vi ele num vídeo. Aí eu falei, mas peraí, ele tava num palco, agora tá no vídeo? Como assim? Não entendi. Aí eu fui estudar, eu vi que ele criou o canal e arrastava o público do canal dele pros palcos. Eu falei, eu quero fazer a mesma coisa. Vou fazer isso. Só que na minha cidade não tinha como fazer, né? Aí eu falei, eu preciso de algum lugar que tenha mais movimento de jovens e tal. Aí foi onde eu mudei pra Caldas Novas. A Caldas Novas, olha o tanto que é interessante. Lá é um circo, só que o circo não vai embora. Quem vai embora são as pessoas, elas são rotativas, entendeu? As pessoas passam, passam. Falei, cara, é isso, vou pra lá. Chegou lá, fui bem recebido. Pela galera, né? Eles gostam muito. Turista sempre quer sair pra se divertir, então eu fazia as brincadeiras e eles adoravam. Comecei a fazer manequim vivo assustando a galera na rua. De planta, velho. De planta, isso. E aí a galera foi curtindo. Da própria cidade, Caldas Novas sempre me apoiou nisso, né, cara? Sempre fui muito grato à minha cidade por isso. Então eles compartilhavam muito no começo. Meu primeiro vídeo que viralizou foi 300 mil. Mas você dá conta de ficar paradão, assim. Rapaz, dói até as colunas, rapaz. Dói de tudo, os nervos de tudo. Você tem que ficar paradinho pra dar graça pra pessoa que tá vindo, né? Você tem que ficar paradinho e dar o susto. E aí tem que ter cautela também, né? Porque tem que assustar uma galera mais jovem, igual eu tava falando, né? E aí você demora mais, demora. Tem vídeo que eu gravo, demora tipo 8 horas só a gravação. Depois mais 8 horas a edição. E tem que aguentar uns tapas, né? Isso que eu ia falar e você apanha muito nessa aí. Tipo assim, o susto ele é engraçado exatamente por isso. Porque você não sabe o que vai acontecer. Então você fica esperando qualquer reação, entendeu? E tipo assim, tem 4 anos que eu gravo ou mais. Só essa pegadinha de susto. Aconteceu de levar uns bufetão umas 2, 3 vezes. É, que a galera mais leva susto depois que começa a rir, né? Tem gente que tem... Cara, eu não aguento, eu tô gravando, eu rio também, sabe? Teve uma moça que passou uma vez, eu assustei ela e fez isso aqui, ó. Abaixou a mão e foi embora. Do nada, isso é só reação espontânea. Tem gente que chuta, tem gente que dá um chuto assim, entendeu? Gente que rebola, cara. Susta e rebola assim, dá uma rebolada, entendeu? É muito engraçado, cara. Então por isso que fez sucesso esses vídeos. Tem um vídeo do manequim que eu joguei no Facebook. Tá com quase 300 milhões, só um vídeo, cara. Do manequim. É, mais que a população brasileira, eu acho, é não? Não, é... É, não, é... O Brasil acho que tem 200 eleitor, né? Não é a população, eu acho. Depois vem aí pra mim, Pedro, a população brasileira. 200 milhões, população, pô. Hã? É... É, 200 milhões, redondando, né? Caramba, mano, é muita coisa. Então muita coisa, tipo assim, quando viralizou esse vídeo eu falei, poxa... E aí eu sempre quis usar isso pra levar pro palco, entendeu? Falei, cara, que hora que vai acontecer? Só que tem um problema que, tipo assim, foi um erro que eu não calculei. Pra assustar a galera, você tem que se disfarçar de manequim vivo, né? O que o manequim vivo faz? Ele tampa o rosto. Então eu era o famoso anônimo, ninguém sabia que era eu. Eu era só o manequim, entendeu? A galera, não, eu conheço o manequim. Tinha gente que tava do meu lado, assim, vendo meu vídeo e morrendo de rir. E eu olhando assim, poxa... Aí eu falei, esse cara aí é eu. Ele, ah, você? Esse cara aqui é você. Não é eu. Eu tinha que provar pra pessoa que era eu. E depois eu mostrava lá o canal. Poxa, eu sou seu fã, cara. Quero tirar uma foto. Trouxe a máscara. Era mais ou menos isso, entendeu? E aí, eu sempre gostei de paródias, né? Antes mesmo das pegadinhas, eu já tinha feito várias paródias, mas não deu certo. Falei, então eu vou continuar com paródia. Depois que eu fiz o manequim e bombou, né? Recentemente agora, tipo, seis meses atrás, foi onde eu voltei com o Gustavo Liso. Porque o Gustavo Liso, ele tem uns quatro anos aí já que eu tô fazendo. Ele já existia e ficou meio stand-by ali. Exatamente. E aí você voltou nas paródias com ele. Sim, aí eu voltei recentemente pra fazer a paródia. O pessoal sempre é... Você fala, como é que começou? Tem essa curiosidade, né? Aí eu vou explicar. O Gustavo Liso começou há quatro anos atrás. Quando eu era magrinho, o Gustavo também... O Gustavo já tava forte. Já, já, já. Eu já aparecia ele na época que ele era magrinho. De quando ele era mago. 2010, mais ou menos. Isso, exatamente. Aí eu tinha um tupetinho. Tem até essa paródia ainda disponível no YouTube. E aí, cara, cantando ruim, mas ruim, ruim. Nossa, eu gravava no celular as paródias, né? E ficava o áudio assim, a qualidade do áudio ficava muito ruim mesmo. Por isso eu acho que um dos motivos também é que não fez muito sucesso no começo. Aí eu falei, não, bicho, eu não vou desistir. Porque Gustavo Lima, cara, passou não sei quantos anos gravando, embazinho, correndo atrás. Isso é uma verdade, né? E eu, Gustavo Liso, querendo fazer sucesso assim, da noite pro dia. Eu falei, não, vou melhorar minha voz, né? Eu vou fazer aula de canto, vou correr atrás, vou me esforçar. Rapaz, depois de muito tempo assim, trabalhando, se esforçando, finalmente a minha voz ficou a mesma bosta. Aí eu falei, não, rapaz. Aí não dá, tem que fazer alguma coisa pra melhorar, né? E sempre que eu vou trabalhar com internet, eu sempre, a pessoa que eu peço mais conselho é a minha mãe. Porque a minha mãe me apoia em tudo e ela me ajuda, sabe? Então quando eu fui começar a imitar o Gustavo Lima, eu cheguei e falei, mãe, eu tô querendo imitar o Gustavo Lima. Ela e eu assim, pra mim, de cima, abaixo. Já pensou em imitar o Maquito do SBT? Falei, não mãe, é sério, eu quero imitar o Gustavo Lima. Ela falou, menino, imitar os outros, dá dinheiro? Falei, mãe, mas é um serviço normal, como qualquer outro, né? Falei, não, vai arrumar um serviço. Precisa assinar sua carteira, ganhar dinheiro. Eu falei, ó, quem tá assinando carteira hoje em dia, tá ganhando micharia. E ela, e quem tá imitando os outros, começa a imitar os outros, ganha quanto? Falei, nada. Então vai arrumar um serviço. A minha charinha ainda é melhor do que nada, mano. E cara, no começo, assim, tudo que você... Pô, ela te motiva bem, cara. Motiva pra caramba, minha mãe é o homem, inclusive um beijo pra ela. Te amo, mãe. Minha mãe é uma mulher guerreira também. Você fez stand-up também, né? Eu tenho, cara, eu tenho um show de stand-up, eu sempre tive, né? Eu tinha com o Fuleiro e agora com o Gustavo Liza, eu fiz um pedaço da história do Gustavo e tal, joguei na... Inclusive, eu joguei um pedaço na internet, a galera curtiu. Então eu tive que montar, meio que o Gustavo Liza foi assim. Aconteceu, joga lá e vai, faz, entendeu? E eu tive que fazer. Foda, cara. Fala, galera. Vocês acabaram de ver um corte do Podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, Podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu?